Forró 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 Menina, gosto tanto de você Preciso de você aqui Vem logo saciar meu desejo Matar a saudade que ficou comigo Preciso tanto te encontrar Te encontrando eu serei feliz Vem me dar um beijo gostoso Um abraço carinhoso Vem cuidar de mim Vem me dar um beijo gostoso Um abraço carinhoso Vem cuidar de mim E quando você chegar Eu te asseguro não vou te deixar Quero com você ficar Em meus braços te amar Seu corpo acariciar Viver sem ter você É ruim demais não vou aguentar Venha, venha logo depressa Vamos fazer a festa quando você chegar Venha, venha logo depressa Vamos fazer a festa quando você chegar Menina, gosto tanto de você Preciso de você aqui Vem logo saciar meu desejo Matar a saudade que ficou comigo Preciso tanto te encontrar Te encontrando eu serei feliz Vem me dar um beijo gostoso Um abraço carinhoso Vem cuidar de mim Vem me dar um beijo gostoso Um abraço carinhoso Vem cuidar de mim E quando você chegar Eu te asseguro não vou te deixar Quero com você ficar Em meus braços te amar Seu corpo acariciar Viver sem ter você Eu já andei quarenta léguas Mortado numa égua Procurando um forró Eu sou um cabra abiciado Quando eu não dou chachado Eu fico de fazer dó Eu gosto de ralar bucho De ralar bucho com bucho até pa riscar Pode ser com uma morena louro Até mesmo uma crioula Mas eu quero é forrosa Pode ser com uma morena louro Até mesmo uma crioula Mas eu quero é forrosa Venha com seu negro Venha pro chamego Vamos chamegar Vai lá menina Quando eu gosto do pagode Pode ter cheiro de bode Mas eu fico lá Venha com seu negro Venha pro chamego Vamos chamegar Vai lá menina Quando eu gosto do pagode Pode ter cheiro de bode Mas eu fico lá É que eu ando quarenta léguas Mortado numa égua Procurando um forró Eu sou um cabra abiciado Quando eu não dou chachado Eu fico de fazer dó Eu gosto de ralar bucho De ralar bucho com bucho até pa riscar Pode ser com uma morena louro Até mesmo uma crioula Mas eu quero é forrosa Pode ser com uma morena louro Até mesmo uma crioula Mas eu quero é forrosa Venha com seu negro Venha pro chamego Vamos chamegar Vai lá menina Quando eu gosto do pagode Pode ter cheiro de bode Mas eu fico lá Venha com seu negro Venha pro chamego Vamos chamegar Vai lá menina Quando eu gosto do pagode Pode ter cheiro de bode Mas eu fico lá É que eu ando em quarenta léguas Montado numa égua, procurando um forró Eu sou um cabra viciado Quando eu não danço achado, eu vivo de fazer dó Eu gosto de ralabuxo, de ralabuxo Com bucho até paísca Pode ser com uma morena, louro Ou até mesmo uma crioula Mas eu quero é forrosa Pode ser com uma morena, louro Ou até mesmo uma crioula Mas eu quero é forrosa Venha com seu negro Venha com o chamego Vamos chamegar Vou saponeiro Quando eu gosto do pagode Pode ter cheiro de bode Mas eu fico lá Venha com seu negro Quando eu gosto do pagode Pode ter cheiro de bode Mas eu fico lá Vamos chamegar Quando eu chego no salão e começo a chamegar Dou um cheiro no cangote e passo a delinhar Zabombeiro, dá no color, foi pra derreter Tu senhor quer ir na testa e vou pegar você Chego no salão e começo a chamegar Dou um cheiro no cangote e passo a delinhar Zabombeiro, dá no color, foi pra derreter Tu senhor quer ir na testa e vou pegar você Forró que tem mulher, fica sem liga minha Forró saculejado, não passa o pé pela mão Tem margarida, se vira e nem a Zepinha Forró saculejado, eu vou pegar a minha Tem margarida, se vira e nem a Zepinha Forró saculejado, eu vou pegar a minha Eu vou pegar a minha, eu vou pegar a minha Forró saculejado, eu vou pegar a minha Eu vou pegar a minha, eu vou pegar a minha Forró saculejado, eu vou pegar a minha